Bom dia, com muita alegria! E vai começar mais um vídeo aqui para o nosso canal. A gente se vê! Eu sou a Amila, Rogério, e hoje é dia de praia, com sol ou com chuva, pessoal. O tempo amanheceu um pouco nublado, previsão de chuva, né, Bê? É faixa amarela? Laranja? É, por aí. É algo desse jeito, mas não gastamos tanto para chegar até aqui, para não aproveitarmos esse belo mar. E agora nós vamos iniciar o nosso roteiro, dando início na praia do Gunga, e vamos voltar tudo... Até chegar na Ponta Verde. Até chegar na Ponta Verde. Então, hoje vai ser apertado para aproveitarmos bastante, se Deus quiser. E torcendo aqui para que o sol apareça. E torcendo aqui para que o sol apareça. Música Música Chegamos na praia do Gunga, e agora vamos fazer uma trilha aqui, né, Bê? Música 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 Olha esse marzão. Música Na vida, pessoal, nós temos duas opções para tudo, ser feliz ou lamentar, né, meu amor? É. Música E hoje, apesar do tempo nublado, nós escolhemos o que, Bêbê? Ser feliz. Exatamente. Fizemos um trajeto de uns 40 minutos? Mais ou menos. De Maceió até a praia do Gunga, porque nós tínhamos esse objetivo de conhecermos algumas praias, então, ao invés de ficarmos lá no quarto, lamentando, não, não tem sol, não sei o que e tal. Não, não, bora, sol, chuva, nós estaremos lá. E aqui estamos. O sol é apenas um elemento que compõe todo esse conjunto, né, que pode fazer o seu dia feliz. Mas você pode ser feliz com sol ou sem sol, com chuva ou sem chuva. Exatamente. Olha que beleza. Já tem algum pessoal chegando na praia também. E agora são 8 horas da manhã. A gente saiu de casa bem cedo, 7h30 a gente saiu do hotel, não foi? Acho que foi. É. Mais tarde pode dar sol. Enquanto isso a gente já está aproveitando. Não sei se o áudio está legal aí pra vocês, por conta do vento. O pessoal das barracas já se preparando pra receber turistas, banhistas. E olha, tem uma luz no fim do túnel. Vamos entrar nessa água do Gunga. Nossa, a B está gelada. Está friazinha, viu? Ai, Rogério, não sei se eu aguento entrar, não. É muito fria. Tem um pessoal ali na frente que está entrando nosso chiquinho também. Olha, tem gente sentando ali na praia. Ai, meu Deus, eu vim para o meu pé, Rogério. Areia. Não se preocupe não, que é areia. Vem, só. Vem. Você vem. Eu sei que você vem. Rogério, você não querendo não. Vai, sereia. Isso é igual um peixe. Nasceu dentro da água. Praia do Gunga, concluída com sucesso. Agora partiu Praia do Francês, né, amore? Isso. Aqui o Rogério pagou 20 reais pra estacionar. Que caro. Tá até razoável. Acho que tinha que cobrar por tempo. É um preço fixo. Praia do Porco pouvez. Wir fome. Ano em. Ar mismán. Ar wir, em. Ano em, oi. Ano em, oi. Ano em. Ano em, oi. Estamos na Barra do São Miguel, aqui é o Recanto das Tartarugas, temos ali uma criança utilizando o parquinho, as tartaruguinhas aqui, o sol está lá em cima lutando, ele vai conseguir, eu tenho certeza, agora são nove e vinte, essa é a praia da Barra do São Miguel. Tem um pessoal ali, um empreendimento muito bonito aqui, eu não sei se isso é um hotel, pode ser um hotel rosada, eu acho que sim, e esse marzão bonito. Vamos ali molhar os pés. Chegamos aqui na Praia do Francês, o clima está melhor aqui, olha que bolsa bonita, já fizemos um pré-agendamento para ir nas piscinas naturais aqui da Praia do Francês, O rapaz disse que é um passeio inesquecível, que a gente vai ter um contato assim com os bichinhos vivos, né amor? Isso. Aí tem uns arrecifes ali na frente. E o tempo parece que está melhorando. O tempo está abrindo, vai ficar bom. Ah, um detalhe, a gente esqueceu de pegar uma toalha no hotel, aí a gente teve que parar ali no supermercado e comprar essa aqui. Nós fizemos o agendamento, ficou R$50,00 por pessoa. Eu acho que está um preço até em conta, mesmo porque também não é época de temporada, né? Quando a temporada está mais alta, é época de verão, deve ser mais caro. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by fun to see the horizon. Turn us to thousands, and on and on, we'll go through the wasteless... Estrela do mar. Aí pessoal, a estrela do mar, pode pegar, hein? Pessoal, dê logo foto a estrela do mar. Aí, pega, pega, senão vai cair. Dê logo foto a estrela do mar. Aqui, aqui, aí, toma, 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 toma. É, um ouriço. Muito bonito. Vou passar. Filmou. Não falei que o sol ia sair? Está até em sol. Está em sol, bebê? Meio tímido, mas tem. Já mergulhei, já filmei os peixinhos. Já foguei, então tem medo. Aqui é a praia do Franceses. Está muito toque. Muito toque. Está valendo a pena. Água tranquila. Não é morna, né? Mas é tranquila demais. Não é nada frio, não. Olha a transparência dessa água. 정확as aí. Nossa senhora vai terem. Isso é. Mais願amos. O adversário pode conseguir okáres, mas dessa shiny 페 w days lá da 2020. Nao, sermo, está em sol, já. A minha espécie e paura. Tivê está em sol. O pessoal está tomando um banho bacana, olha, não sei se está dando para ouvir direito por conta da caixa estanque, está bem bacana. A CIDADE NO BRASIL Pessoal, tivemos que dar uma pequena pausa, porque o trajeto no barco mexeu com o Mimi, o Mimi passou mal. Gente, impressionante, meu estômago começou a revirar, a cabeça começou a doer bastante. E aí eu falei, Rogério, eu não aguento mais, nós vamos ter que voltar para o hotel, tomar algum remédio para ver se passa. Porque eu falei, Jesus do céu, será que vai ser preciso eu ir parar em um hospital? Porque a cabeça doeu demais, demais. Mas aí o Rogério comprou Nesaldina e um sal de frutas, né amor? Sim. Aí, deu um revertério aqui, limpei o estômago e agora eu estou top. Uma dica é, se vai fazer um passeio de barco, não coma muito no café. Ela pediu até prato salgado, carne de sol desfiada, com calabresa, com macaxeira e virou... Foi, nosso Deus. E o fato também de não ter costume, né, de... É, balança. Balança do barco, mas foi muito gostoso o passeio. Ainda bem que você não sentiu mal lá na hora, né? É. Você foi sentir mal depois. Eu acho que foi a primeira vez que eu andei de barco. Eu já andei de canoa no parque de BH e já atravessei de balsa em Porto Seguro. Mas, do jeito que foi aqui, foi a primeira vez. E o tempo que começou a abrir e voltou a fechar, né, amor? É, mas pelo menos não está chovendo agora. Aqui é a praia de Jatiuca. Ah, deixa eu mostrar a vocês. Aqui é a Jatiuca. E a maré está bem alta também. No momento em que estávamos fazendo o passeio de barco, a maré estava baixinha. É, agora está bem alta. Está, está bem agitada. Pessoal, mas coloquem no roteiro de vocês conhecerem Maceióvio. Vale super a pena. Para quem quer pegar sol, a gente já sabia disso. Mas, para quem quer pegar sol mesmo, a época boa, é até o mês de março. Eu acho que de novembro a março, né? Acho que sim. Que a possibilidade de chuva é bem pequena. Agora, passou disso, aí já tem esses lances aí. Um dia chove, outro não, depois torna a chover. É, nós que ficamos sem opção, né, irmão? Porque nós havíamos comprado o pacote para ir para Buenos Aires. Foi. E aí já estava esgotando o limite. Então, ou pegávamos agora ou entrávamos para a fila de ressarcimento. E o ressarcimento é com um ano, se eu não me engano. É isso, Bê? Isso, um ano, um ano e pouco. Pois é, então nós optamos. Há restrições, igual os demais estados, igual Minas Gerais. Gente, eu sou simplesmente apaixonada pelo meu chapéu, presente do mozão. Personalizado. Isso. E depois, no hotel eu falei com ele, não, ó, poderia ter sido escrito com a sua letra, e o rapaz só faria o contorno. Nossa, a maré está super alta. Gente, mas aqui com sol, com chuva, aqui é perfeito. É bonito de qualquer jeito, né? É. E tem trânsito também, pessoal. É, não é só BH, não. Aqui também tem trânsito. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.